Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De tudo pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de parar a madrugada Esperando por nada Te arrastar no chão Ivan Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Hei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos ficar Foi bom Nós fizemos história Para ficar na memória Para ficar na memória E nos acompanhar E nos acompanhar Quero que você Viva sem mim Eu vou conseguir Eu vou conseguir também Depois De aceitar muitos fatos Eu vou conseguir Tocar seus tratos Vamos de um outro alguém Meu bem Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Tenho de ser feliz Tem de ser feliz também No tempo